Olá, eu sou Fernando Bucullo Cusso, diretor da Academia de Black Music. Gostaria de apresentar para você o nosso curso online. A BBM Online é um programa de musicalização pela internet, composto de ajuste vocal, ornamentos e aula de canto. Parâmetros e técnicas que vão te ajudar na preparação e na orientação para ser um cantor profissional ou um profissional de alta qualidade. O curso é organizado em módulos, é ministrado através de videoaula, pelos melhores profissionais do mercado. Preste atenção nas missões, não pule as etapas e não faça de forma rápida. Repita quantas vezes for necessário. Obrigado por você escolher a BBM Online e por fazer parte do nosso quadro de alunos. Tenhas um bom programa.